Seguindo os passos dos grandes cientistas, o físico Marcelo Greisa esteve na famosa Torre de Pisa para recriar uma experiência histórica. Domingo passado, na estreia da série Coeira das Estrelas, nós aprendemos que tão antigo quanto a história da humanidade é o desejo de compreender as nossas origens. De onde viemos? Como surgiu o universo? E o nosso planeta? Como nasceu? Cada cultura, cada religião, buscou suas próprias respostas. Mas houve um momento em que a curiosidade falou mais alto e os dogmas religiosos passaram a ser questionados. O nascimento da ciência é o tema do capítulo de hoje. Os gregos foram os primeiros a tentar entender a origem do universo sem a ajuda ou interferência da religião. O mais influente dos filósofos da antiguidade talvez tenha sido Aristóteles. Ele viveu em Atenas em torno do ano 340 a.C., cerca de 100 anos após a construção do Parthenon, o mais famoso tempo grego que existe até hoje. Para os gregos, simetria e beleza eram sinônimos. Pensando nisso, Aristóteles propôs um modelo de um mundo simétrico e perfeito. Um método elegante e intuitivo para explicar o universo. 340 anos antes de Cristo, Aristóteles dizia que a Terra era o centro do Cosmo, que ela ficava no meio de tudo imóvel. O Aristóteles dividia o Cosmo em duas partes. No centro de tudo estava a Terra. Depois vinha a primeira órbita, que era a órbita da Lua, a que dividia o Cosmo em duas partes. Acima da Lua vinha Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno e finalmente a órbita das estrelas. Segundo Aristóteles, a Lua, os planetas e as estrelas seriam feitos de uma substância misteriosa, imutável, que ele chamou de éter ou quintessência. Da Lua para baixo, as coisas seriam compostas dos quatro elementos, terra, água, ar e fogo. E aqui sim poderia haver transformações, quando os elementos estivessem fora de seu lugar natural. Era assim que Aristóteles explicava a gravidade. Segundo ele, uma pedra cai do céu para a terra porque seu lugar é no chão. Aristóteles também concluiu que quanto mais pesado o objeto, mais rápido ele vai ao solo. Certo? Errado! Essa primeira explicação errada de Aristóteles sobre a gravidade sobreviveu por mil e oitocentos anos. Só foi questionada durante a Renascença na Europa. As teorias de Aristóteles foram aceitas durante tanto tempo, não só porque eram avançadas demais para a época. Mas também porque com o passar do tempo, a igreja constituiu um poder sem precedentes na história. As teorias religiosas para a origem do mundo reinaram durante quase dois milênios. Mas um dia, a inquietação retornou. Durante a segunda metade do século XVI, a Europa era palco de um grande conflito religioso. A igreja católica se sentia ameaçada pelo avanço dos protestantes. E o Vaticano não via com bons olhos ideias contestadoras. Ao mesmo tempo, alguns pensadores começaram a questionar o modelo de universo proposto por Aristóteles, que dizia que a terra era o centro de tudo. A situação era bastante explosiva. O primeiro desses pensadores a duvidar das ideias de Aristóteles foi Nicolau Copérnico, nascido na Polônia. Cem anos antes da invenção do telescópio, Copérnico teve a coragem de afirmar que não era o sol que girava em torno da terra, mas o contrário. A terra é quem gira em torno do sol. Ele morreu em 1543, sem saber do impacto que suas ideias provocariam em tempos tão turbulentos. A ousadia de Copérnico foi contagiante. Aqueles que teimavam em contestar a igreja católica acabavam na fogueira. Aqui nessa praça, chamada Campo de Fiore, em Roma, morreu queimado em 1600 o monge Giordano Bruno, que não só defendia as ideias de Copérnico, mas dizia que o nosso planeta era apenas um entre infinitos outros espalhados pelo universo. O mais cauteloso, mas não menos questionador, foi Galileu Galilei, físico, astrônomo e filósofo que nasceu na Itália, na segunda metade do século XVI. Galileu tratou de derrubar as ideias de Aristóteles sobre a gravidade de maneira científica, na prática. Torre de Pinheiros, nesse local a ciência começou a ver para crer. Diz a história que em 1590, Galileu fez uma experiência aberta ao público para demonstrar que Aristóteles estava errado. Que o peso de um objeto não tem nada a ver com a velocidade da queda. Para isso, veio até o alto da belíssima torre de Pisa, que continua inclinada, mas não está mais caindo. Com argumentos práticos, Galileu demoliu os conceitos do velho filósofo grego. Segundo Aristóteles, se eu jogasse daqui de cima o formiguinho e o elefante, o elefante ficaria muito mais rápido. Os gregos antigos não faziam experimentos para testar suas ideias. E essa é a marca da ciência. Ideias devem ser sempre testadas antes para serem aceitas depois. Galileu foi o pioneiro do que se conhece hoje como método científico. Ver para crer, em vez de crer para ver. A tudo alto da torre de Pisa, Galileu jogou dois pesos diferentes ao mesmo tempo, os dois chegaram juntos ao chão. O fato é que objetos de peso diferentes caem ao mesmo tempo. Galileu não sabia explicar exatamente por que isso acontecia. O conceito de gravidade só surgiu anos mais tarde. Nascido em Pisa, foi em Florença que Galileu passou grande parte de sua vida. Aqui, ele não se contentou em estudar apenas a queda dos corpos. Já fazia algum tempo que ele estava empregado com uma nova invenção de grande potencial militar. Telescópio. Galileu havia tido uma ideia tão simples quanto genial. Apontar, pela primeira vez na história, um telescópio para o céu. O que ele viu foi um cosmo muito diferente daquele de Aristóteles. A nossa lua e suas crateras, o planeta Júpiter e suas luas, os anéis de Saturno. Um cosmo que tinha muito mais a ver com o modelo de Copérnico, com o Sol no centro e a Terra girando à sua volta, do que com o cosmo antiquado de Aristóteles. O problema de Galileu era que a Igreja Católica defendia o modelo aristotélico, em que a Terra era o centro de Tuga. Galileu, devido à sua insistência de que o Sol era o centro do sistema solar, acabou tendo sérios problemas com a Igreja. Foi condenado em 1633 pela Inquisição, e teve que passar o resto da vida em prisão domiciliar. Para não acabar na fogueira como o Jordão e o Bruno, Galileu abjurou. Oficialmente desmentiu as ideias que ele mesmo propôs. Só 95 anos depois da sua morte é que Galileu foi enterrado como cristão, aqui, na Igreja de Santa Crote, em Florença, junto ao Maquiavel, Dante, Niqueloso e outros grandes nomes italianos. Mas Galileu acabou rindo por último. Sua obra espalhou-se pela Europa, acelerando a revolução científica que deixou Aristóteles para trás. A Igreja Católica só retratou-se em 1992, quando o Papa João Paulo II lamentou o tratamento dispensado ao grande astrônomo italiano. Galileu passou seus últimos anos morando aqui, nessas colinas, em Florença. Ele não foi o inventor do telescópio, mas foi o primeiro a ter a ideia de apontar um para os céus. E o que ele viu mudou para sempre a nossa concepção do Universo. A Igreja Católica